Música Eu lembro aquele noite que só me ungiu mais tarde Ainda há de que a lembrança de te ver era tão contrariada Eu sei, eu sei que esse carro também é uma outra Mas você pode ter certeza, nosso amor é quase sempre que ele Porque se eu faço com você, se eu faço com você Só quero com você, se eu quero com você, se eu gosto com você Adivinha o que? Só faço com você, se eu faço com você, se eu quero com você Só quero com você, se eu gosto com você Adivinha o que? No contato da Sônia Silva Música Ainda há de que aquela noite no sol que eu cheguei mais tarde Ainda há de que a lembrança de te ver era tão contrariada Meu bem, meu bem, será que você não viu? Não houve nada Só o passado vem na mesa, minha porta, eu tento não ver nada Por que? Por que? Por que? Porque se eu faço com você, se eu faço com você Só faço com você, se eu quero com você, se eu quero com você Só veo com você, se eu quero com você Tchau, tchau. Tchau.